Vido o céu que vai nascer Alguém quase igual a mim Foi feito para trazer Um presente para nós O mundo vai dançar para nós E vai pedir para dizer Monami, Muxima Omie Monami, Muxima Omie Monami, Muxima Omie Monami, Muxima Omie Dizem que o que tem de ser Talvez tenha alguma força Eu não te vou convencer, não, não Vou-te só dizer que sim Monami, Muxima Omie Somos da mesma versão Acredita se quiser Nem me dá um coração Não, 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 não Monami Somos da mesma versão Acredita se quiser Nem me dá um coração Não, não, não Nã, não, não, não Não, não, não Nã, não, não Unami Nã, não, não